Guarda uma coisa, pra você criar um funil, pra você criar um funil que funcione, o primeiro passo é você entender o que já está funcionando no funil que você já tem. Você vai falar, Conrado, mas eu não tenho funil nenhum, Conrado. Minha empresa só vendo por indicação, mas ainda assim você tem um monte de informações que você pode tirar dali. Quem que tem taxa de conversão maior, quem é o cliente que mais indica, qual é o teu ticket médio, qual é a região que você vende mais e por aí vai, entendeu? Então, mesmo que você não tenha um funil com anúncio, tem um monte de dados que você pode tirar do seu negócio. A partir do momento que você extrai esses dados, aí você descobre pra onde que você vai mirar a sua próxima estratégia. Tudo bem? Então, funil de vendas não é? Pluga lá e começa a fazer dinheiro. Cara, esquece isso. É, olha pro teu negócio atual, entende o que que tá funcionando, o que que não tá funcionando, os indicadores, oportunidade, gargalo, etc. Entende o que está acontecendo e aí depois você faz o quê? Aí sim você começa a falar, ó, já que isso aqui está acontecendo, então eu vou melhorar desse jeito aqui. E daí sim você pode criar um novo funil. A maior parte das empresas que têm dificuldades em vender tem uma coisa em comum, elas não têm um bom funil de vendas. O que significa isso? Um processo de vendas estruturado. Se você tem uma empresa e ela também está com dificuldade em vender, faz o seguinte, clica no botão em algum lugar aqui dessa tela pra você saber mais sobre o workshop de funil de vendas que eu vou dar durante dois dias pra ensinar você a criar o funil de vendas da sua empresa. A gente já ajudou dezenas de milhares de empresas nos últimos dez anos a aumentarem suas vendas a partir de processos de vendas estruturados, a partir de funis de vendas. E agora você vai ter a oportunidade de durante dois dias aprender comigo como que você consegue aumentar as vendas da sua empresa criando um funil de vendas, um processo de vendas estruturado. Clica no botão em algum lugar dessa tela aqui ou aqui desse vídeo que você vai saber mais sobre como aumentar as suas vendas estruturando junto comigo o seu funil de vendas. Vai lá, clica lá.